O que é bom saber que você está aqui comigo? Juntinho de mim, saber que a gente tem uma amiga Um amigo sempre em perto assim A gente tem de coração mais lentinho E fica leve feito um passarinho Dá vontade de gritar pra todo mundo saber Amo você, gosto tanto de você Na pontinha do pé, até a ponta do nariz Amo você, gosto tanto de você Do jeito que você é Vai sentir feliz Bom dia meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim Eu sou a professora Dalila, do CEI Magnolia Maria Barbosa de Carvalho Hoje é quarta-feira, dia 2 de dezembro de 2020 E nós vamos iniciar mais um dia de aula Vamos pegar o nosso livro da coleção Descobrir e Aprender E abrir nas páginas 150 e 151 O conteúdo do dia é Brincadeiras no Parque Vamos lá Na página 150, vamos observar o cartaz abaixo Olha só esse cartaz Vamos observar, analisar o que está acontecendo E responder para a mamãe as perguntas que a tia vai fazer a leitura agora O que as crianças do cartaz estão fazendo O que é que essas crianças que estão nesse cartaz estão fazendo Quais são as brincadeiras que você pode realizar em um parque Quais brinquedos você pode levar ao parque ou encontrar lá Respondam, junto com a mamãe ou com o adulto, essas perguntas, oralmente Vamos à página 151 A pipa é um brinquedo feito de papel Ela depende da força do vento para voar Também é conhecida como papagaio, pandorga ou raia Olha só a nossa atividade Ligue cada criança a sua pipa colando pedaços de barbante Olha só, aqui na imagem da página 151 Nós estamos vendo três crianças e três pipas Lá no céu voando as pipas O que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar um pedacinho de barbante Ou de linha Ou lã O que vocês tiverem que é parecido com o barbante em casa E vão colar Levando cada criança a sua pipa Olha só, cada criança está segurando um pedacinho de linha Então vocês vão igualar essa linha até a pipa Levando a criança a sua pipa, tá certo? Não esqueçam de mandar as fotos da atividade Para a gente fazer o registro Um bom dia Uma boa atividade Beijo Tchau 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 Tchau